Olá, bem-vindos à TV Impacto. O Parazão está de volta. E com o Parazão, 2024, aqui também na TV Impacto, está de volta o boletim do Parazão. E nós vamos começar hoje, segunda-feira, neste dia 18 de dezembro, começar esse primeiro boletim falando do São Francisco Futebol Clube e o Leão do Tapajós, e, a exemplo do Tapajós, estarão disputando a elite do Campeonato Paraense. Mas antes disso, eu faço um intervalinho. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Saubal, que vai ganhar o Mirante. Ok, então vamos falar aí do São Francisco, que já começou os preparativos visando sua estreia do Campeonato Paraense de 2024. O Leão Azul do Tapajós, que iniciou sexta-feira, dia 15, a preparação para o Campeonato Paraense de 2024. A comissão técnica e parte de jogadores se apresentaram na manhã do dia 15, lá no CT da Desportiva, na Grande Belém, onde o São Francisco vai novamente realizar os seus jogos lá. Após a apresentação, houve um treino físico e, em seguida, um treino técnico com o comando de Samuel Cândido. Nós vamos ler aqui para o torcedor azulino a relação dos atletas que se apresentaram na última sexta-feira. goleiros, Lino, Chocolate e Iago, lateral direito, Ramonzinho, zagueiros, Vitor Siri, Bruno Costa, Luciano e Renan, volantes, Belete, Daniel e Lívio, laterais esquerdos, Ramires, Amaral e Negeba, meias, Emerson, Richard, André e Cebola e o atacante Édigo Guedes. Claro que outros jogadores continuam chegando para o São Francisco. Isso é a comissão técnica formada pelo técnico Samuel Cândido, o auxiliar técnico é o Marajó, o gerente de futebol é o Edson Viana, preparadores físicos Edmilson Prado e Marcelo Leão e o preparador de goleiros é o Edson Cimento. Tá certo? Enfermeiro e massagista é o Brito, roupeiro Ronaldinho, analista de desempenho é o Elton Santos, o coordenador de comunicação é o Daniel Noel, coordenador de imprensa Samuel Varenga, gestora de redes sociais é a Júlia Lira, auxiliar de imprensa Catola, vice-presidente é o Rodrigo José, que é o Zequinha, e o presidente do Leão, que é o Valdir Matias. Bem, conforme na semana passada nós conversamos aqui com o presidente do Tapajós, o Boto também está se preparando já, inclusive vai mandar os seus jogos lá na cidade de Parauapebas. E na apresentação do São Francisco, que foi na sexta-feira, os treinamentos continuam, inclusive nós temos através da assessoria de comunicação, lá o Samuel enviando para a gente, sonoras, nós temos aí três jogadores de São Francisco, que estão dando o seu recado para a torcida azulina, e o próprio técnico Samuel Cândido. Então, agora, acompanhar aí as sonoras, ouvir aí o recado dos jogadores e do técnico, e aí, encerrando essa nossa participação com o primeiro boletim do Parazão 2024. Fala, torcida azulina, sou o Eglo, tenho 21 anos, venho da Paraíba, estou muito feliz com a oportunidade, e já iniciamos trabalhos, agora é fazer uma preparação muito forte para buscarmos o título no Estadual do Parazão. Espero fazer uma boa temporada, né, espero poder ajudar o grupo, poder ajudar a equipe toda da melhor maneira possível, com o meu trabalho, com o meu empenho, dedicação, sempre para a gente conseguir almejar coisas grandes lá na frente, claro, por etapa, e a gente vai conseguir nossos objetivos no final do ano. É, primeiramente agradecer, né, a diretoria e a comissão técnica por ter lembrado novamente de mim, ano passado, esse ano 2024, a gente tem um objetivo, uma meta para ser batido, e a gente está focado agora na pré-temporada para fazer desempenhar o melhor trabalho possível, para a gente chegar firme e forte em 2024, fazer um excelente campeonato. Iniciamos o trabalho, né, com o trabalho com o preparador físico, o Edmilson Prado e o Marcelo Brito, né, e depois fizemos um trabalho de pequenos jogos, de intensidade alta, com o Marajol, o Marcelo Brito e o Edmilson Prado, né, sob minha observação, principalmente para nós observarmos aqueles que estão chegando, que nunca tiveram oportunidade de trabalhar comigo, né, que estão tendo agora, e fiquei satisfeito, né, nesse momento inicial. Eu sei que é muito, muito, muito cedo que nós estávamos falando, mas o nosso elenco, com certeza, vai ser o elenco jovem, com certa maturidade, com uma boa qualidade técnica e bem competitiva. Pois é, esse aqui foi, então, o nosso Boletim do Parazão 2024. E você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. E aí E aí E aí E aí